Alô pessoal, tudo bem com vocês? A gente tá chegando aqui no nosso quinto devlog E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, tá? Dá aquele like aqui no vídeo que é importante pra nós Bom, eu quero apresentar aqui agora o que foi feito até agora no jogo, né? Desde o último vídeo pra cá, eu implementei o recurso de lifebar Tanto do personagem aqui em cima, como do inimigo Eu deixei ele pronto, tá? Eu vou meio que mostrar como é que eu fiz isso Tá? E ele vai diminuindo Deixa eu mostrar aqui como é que está primeiro pela bomba Tentar acertar ele Aí, olha lá, você viu que ele diminui? Tem uma animação que diminui, né? Eu vou pegar aqui algumas flechas e dar umas flechadas nele aqui também Olha lá, ó Aí ele morre, né? Inclusive eu tenho que resolver uma questão de colisão aqui Que tá no meu, é, no roadmap, né? Dessa versão É, problema de colisão No jogo inteiro É, também fiz uma alteração aqui Que é, que são as luzes Olha lá, ó Eu consigo inclusive Manipular e fazer a iluminação do jogo Mas eu não estou conseguindo ainda desenvolver Não está pronta essa parte ainda Porque Tá bem legal aqui, né? Tem a parte da escuridão, a parte iluminada Porém E alguns sprites ficam Quando está na escuridão Ficam com esse PNG transparente, né? Fica essa borda aqui Esse fundo preto Olha lá O... Olha o meu personagem O inimigo O inimigo está normal na luz Mas quando entra para a escuridão Fica essa borda preta Não sei o que que é Aliás, eu não mostrei aqui também Como é que é o lifebar do Do personagem Vou deixar ele me pegar aqui Olha lá, ó Ele vai diminuindo Lá em cima, ele vai diminuindo Aí eu morro Tem uma animação de morte, né? Então como é que eu fiz essa lifebar Do player E também a questão de... Do inimigo me atacar É... Não é simplesmente uma colisão que eu fiz É... A colisão do inimigo com o player Eu fiz um timer Que ele fica Verificando Se eu estou colidindo É como se ele estivesse Dando tapa no player Só que eu não tenho essa animação ainda Olha lá, ó Ele fica, ó De um em um segundo, ó Aí ele morre Tá? Então eu vou mostrar como é que eu fiz isso E um pouco também a questão da iluminação Bom O lifebar do personagem Do player Eu vou entrar aqui na programação Eu tenho aqui uma função hit O que é essa função hit? Quando o inimigo Toca no player É chamada essa função hit E enviado Aqui pro player O... O quanto que ele vai remover da saúde Do player Tá? Então essa animação aqui Cara, twin Tô usando pra um monte de coisa É... Espero que eu não esteja abusando o twin Esse twin serve justamente Pra fazer um flash No personagem Tá? Eu tô alterando o modulate É... Dele mesmo Tá? O valor atual do modulate Fazendo essa alteração Em... 0.04 segundos Tá? Isso aí Ele vai fazer essa animação Ele vai transformar num vermelho Quase num vermelho Porque aqui tá... Tá red Tá? Como é que funciona esse color? RGB Vermelho 0.0 Ou seja, tá 100% vermelho E... O ponto 5 é a opacidade Aí o que acontece? Eu inicio Espero completar E faço o outro Com branco Tá? Esse modulate É inteiro branco Vai deixar na cor original No sprite Tá? Então ficou dessa forma Ele tá piscando o personagem É só pra dar aquela sensação De que tá acertando Tá? E depois eu diminuo Da saúde dele Baseado no damage É... Aqui seria interessante Fazer um cálculo Pegar algum modelo de RPG Fazer um cálculo E... Eu chamo o lifebar E dou um hit No lifebar Esse lifebar aqui Ele está aqui em cima Eu dou um... Um load É... Ele tá dentro Desse caminho aqui Tá? Então... É... Na verdade No fundo mesmo Esse lifebar Ele tá aqui Nas cenas É... Hood lifebar Aqui Hoodbars Aqui Bom... Esse aqui é a barra de vida Do personagem Do player Esse monte de coisa Aqui não precisa Só precisa Assim do bar Mesmo Aqui nessa... Por que eu coloquei isso aqui? Eu peguei como exemplo Ele usou isso aqui Mais pra organizar os itens Tinha outros itens Aqui do lado Então ele organizou Dessa forma Mas isso aqui Pode vir direto Aqui debaixo Do nó principal Tá? Então esse bar aqui É justamente O que faz Acontecer a coisa Se eu vir aqui Nas propriedades Olha como é que ele funciona Eu tenho que definir Um desenho Pro... Na textura Né? Definir um desenho Under Que é o que vai abaixo Eu tenho que definir Uma sprite Pro... Pro Progress É aquilo que vai realmente Fazer a animação Da vida do personagem É... E aqui A gente vai fazer o valor Tá? O valor atual é quanto? 100 Se a gente colocar aqui 50, ó Já vai alterar lá Se a gente colocar o valor 100 Vai alterar lá Tá? Então É assim que funciona Tá? É... A parte do life bar Do player E esse twin aqui Eu uso ele Em tempo de execução Pra poder fazer a movimentação Não simplesmente Vim aqui É... E colocar 50 Ele desce Ele tem uma animação Como vocês viram No começo do vídeo É... Então foi assim que foi feito Agora eu vou voltar No script do personagem Do personagem E vamos voltar lá No life bar O que que acontece? Life bar Vai pegar o bar Que vai pegar o bar Que é o gate node bar Que é a barra em si Que tá embaixo dele aqui O que que vai acontecer? Eu vou instanciar Eu vou pegar o node do twin Que é esse aqui E vou fazer uma animação Com o twin também Dele diminuindo E piscando Então o que que vai acontecer Eu vou alterar o valor Pegando o valor atual Com o valor da saúde atual Do personagem Independente De quanto que tirou De vida dele Vai vir pra cá Porque eu tô mandando Aqui por parâmetro Certo? Aqui no personagem Hit Manda o parâmetro Que é a saúde atual Do personagem Venho aqui No life bar E eu faço a animação Em ponto 3 segundos 3 milissegundos, né? Ele vai diminuir O life bar Dou um start Ao mesmo tempo Que ele faz isso Ele vai fazer Essas duas coisas juntas Eu vou alterar O tint Tint progress O que que vai acontecer aqui? Ele vai dar aquela piscada Também Tá? Em 255 50 e 50 RGB Na opacidade máxima Tá? Ele vai fazer Um ponto 04 Espera acabar Aqui Espera acabar E volta pra cor Original Tá? Aí eu dou um start E vai fazer Então No final das contas O life bar do player Ficou assim Olha ali em cima Olha lá Tá? E como é que você fez Pra que ele Porque quando você Colide uma vez Um objeto com o outro Uma vez colidido Ele não vai ficar Detectando que está Colidindo Ele colidiu Entrou no Entrou naquela área De colisão Ficou ali Não vai ficar colidindo Né? Então como é que você fez Porque aqui o inimigo Ele está grudado Ele está grudado No player E ficou Dando hit nele Olha lá Como se ele ficasse Dando tapa nele Tá? E como é que foi feito isso? Eu vou pegar aqui A cena do vampiro Aqui na minha lista de nós Eu tenho aqui A minha área De colisão Tá? Eu defino essa área De colisão A minha colisão Em si Colisão Shape 2D E o timer Esse timer aqui Ele vai executar Em meio segundo Tá vendo aqui embaixo? E vai ser um auto start Quando acabar esse timer Isso aqui tudo no vampiro Tá? Ou seja Ele vai começar automaticamente Entrou em cima Ele vai dar um auto start Tá ok? Então E eu tenho aqui Um Um connect E quando acabar esse tempo De meio segundo A minha área de colisão Eu vou verificar Tá desabilitado Essa colisão Essa colisão aqui Essa aqui Vai eu apontando pra tela Aqui Vocês não estão nem vendo Aqui Tá Essa aqui Essa colisão aqui Tá desabilitado? Não Então vamos habilitar Caso contrário Desabilita ele Então ele fica de meio Em meio segundo Fica habilitando E desabilitando Habilitando E desabilitando E quando ele volta A habilitar Se tiver alguma coisa No seu range Alguma coisa colidindo No momento que ele volta Ele já dá um hit Em que momento Que ele dá um hit? Aqui ó Body Entret Eu venho aqui Body Entret Se for um player Se for um player Esse player Tem um método Hit Eu vou dar Um body Se ele não estiver morto Porque eu tive que implementar Isso aqui também Eu vou dar um body Hit Que tá lá no personagem O personagem Hit Aí executa toda aquela função Que eu já expliquei No começo do vídeo Eu fiz dessa forma Porque em vez de ficar Fazendo teste De proximidade Entre o inimigo E o player Pra dar o hit Eu preferia Usar os próprios recursos Do Godot Já falei sobre isso Pra gente não ficar Reinventando a roda E usar os próprios recursos Do Godot Em favor do seu jogo Então Eu usei Os recursos de colisão E os recursos de timer Pra ficar Vamos dizer assim Dando damage No player Então é isso que acontece A gente Vou executar o jogo A gente não vai conseguir Ver aqui agora Mas ali no inimigo Tem uma colisão Que tá aparecendo E sumindo A gente consegue visualizar Isso dessa forma Visible collision shapes Tá Vamos ver se fica mais claro agora Olha lá Tá vendo que tá piscando O inimigo Esse quadradinho De fora aqui De meio e meio em segundo Eu tô ativando A colisão Então o que vai acontecer Deixa eu chegar perto aqui Quando essa colisão volta Eu dou um hit Olha lá Tá ok É bem fácil fazer assim E eu acho que É uma forma mais Mais correta Outra coisinha Que eu queria falar Pra finalizar o vídeo É a questão das luzes Como é que eu fiz aqui Não acabei ainda A questão das luzes Eu vou ativar aqui Light 2 2D aqui Ai beleza É O que que tá acontecendo Eu tô com um problema Na verdade é isso Eu vou desabilitar O collision shapes Aqui pra ficar melhor Na verdade O que eu queria Era isso mesmo Tá Essa sombra tá assim Porque eu não configurei Todo o cenário Tá Pra poder Causar sombra Eu fiz só um pedaço aqui Mas enfim O que que tá acontecendo aqui Eu queria deixar assim mesmo Achar essa sombra Né Deixar esse Esse sombreado Mas tá vendo que Olha o player Tudo aquilo que é transparente A PNG transparente Seja um tile set Seja um Um sprite simples Acontece de Sai daqui ó Acontece de De ele ficar com esse fundo Preto Eu não consegui resolver isso ainda Tá Então é A cor A luminosidade É isso que eu queria fazer Talvez até deixar um pouco mais preto aqui E pra deixar um pouco mais preto Eu vim aqui Na shadow Tá vendo aqui Olha lá Posso desabilitar Abre o shadow E aqui No color Eu venho aqui Opa Aqui Eu deixo mais claro Mais escuro Olha lá Tá Isso aqui é legal Porque se deixar bem escuro E o personagem tiver uma tocha Carregando uma tocha Eu vou descobrindo o lugar Né Então É Mas aí eu tô com esse problema Do Dos sprites aqui Que todos os sprites transparentes Ficam essa caixa aqui ó É Preta Tá vendo que tem alguns Tirel sets aqui Alguns sprites aqui No chão também E O que faz essa sombra Não é em si A luz A luz Só faz a emissão É esse Light Occluder É isso Esses desenhos Que a gente faz No meio do mapa Inclusive Em tempo real Olha lá É o que vai assim Barrar a emissão de luz Naquele determinado ponto Onde eu desenhei Tá certo Então é É assim que funciona O Light Occluder Serve Basicamente pra isso Tanto que nem tem tantas propriedades Aqui Tá Eu consegui desenhando Uns polígonos Aqui ó Eu consegui desenhando Bom Então aí pra fechar o cenário Você faz Todo o desenho Pra poder fazer aqui Pra não passar a luz Em determinados pontos Que você quer que Gere sombra Tá ok E atualmente Nesses Atualmente Até esse vídeo Eu estou com esse problema Da iluminação Esses Sprites transparentes Aqui Como é que eu fiz Eu usei aqui Uma textura Um Sprite Que é isso aqui É um desenho Com uma bola branca Que vai sumindo No transparente Isso é a luz Tá É bem simples E Eu usei o método Mix Tá O Mix Ele vai Mixar Ele vai juntar O que é A sua própria luz Com o resto do cenário Tá E se eu usar a versão aqui Add Eu vou adicionar luz O que que vai acontecer Resolve os Sprites Tá vendo Olha lá Os Sprites são resolvidos Não tem mais aquele problema Só que eu achei que tá muito claro Tá vendo aqui O inimigo Aqui é o normal Aqui é o É o cenário normal Como se não houvesse luz Aqui é a luz Que tá A luz tá estourando E eu não quero que aconteça isso Na verdade Eu quero que seja o contrário Eu quero que fique escuro Aqui Na sombra E aqui na luz Fique a cor normal A cor normal Do meu Sprite Então isso eu tô meio que Patinando aqui Então se você souber Por favor me ajuda Dá algumas dicas Aqui nos comentários Do vídeo Na verdade A ideia é essa É crescer junto E aprender Né E eu quero fazer a coisa Bem bonitinha Bem certinha Tá E eu utilizei aqui O filtro PCF9 Pra causar essa sensação Aqui de Da luminosidade Tá sumindo Se eu usar Se eu tirar esse filtro Lá fica só uma linha Tem gente que gosta Eu acho legal Né Também Deixar mais cara Assim de pixelado Né É isso aí pessoal É assim que tá O jogo até agora Tá Espero que tenha Se vocês tenham gostado Do vídeo Uma outra alteração Que eu fiz aqui também Não vem Não vem Não vem Não vem Não vem Uma outra alteração Que eu peguei aqui Ah Eu já peguei Os itens É aqui Antes Eu espalhava os itens Aqui No No baú Se tem 4 flechas Eu colocava 1, 2, 3, 4 6 moedas 1, 2, 3 Agora Eu tenho um espaço maior Pra trabalhar itens diferenciados E eu coloquei um número Aqui em cima Tem flechas 4 Moedas 6 Eu vou pegar E aumento ali No meu contador Eu tenho um roadmap Vou até dar uma ampliada Depois aqui no vídeo É A versão 0.2 Que é a versão Que eu estou desenvolvendo E eu estou começando Com tochas iluminadas No cenário Eu quero fazer Um mini mapa Eu quero fazer Um inventário especial Pra carregar os objetos Como Tochas E outros itens Eu quero fazer Uma cena De menu Inclusive com configurações Adicionar novos sons Efeitos sonoros Que estão faltando Criar uma capa de imagem Isso aqui é mais pra rede social Animações extras Dos sprites do inimigo Como o hit Do inimigo No player E eu tenho Uma solução De alguns bugs Como tela cheia Que está com problema Preciso dar uma geral Nas colisões Como eu já falei E os sprites Que ficam Em cima Embaixo do player Dependendo de onde ele estiver Então isso aqui É um bug feio Quer ver o que vai acontecer Estou aqui Está colidindo Normal Se eu vier Se eu vier aqui Olha lá Está legal A parte de cima Está bem certinho Só que se eu fecho Eu te abro Então essa é uma questão De organização Da hierarquia Dos nós Que eu tenho que alterar Isso em tempo De execução Não na organização Dos nós Aqui no Godot Mas em tempo De execução Tá bom Pessoal Dá o seu like Aí Inscreva-se no canal Continua aí Participando dos devlogs Tá Eu vou postar mais vídeos Também Vou voltar com os vídeos De gameplay É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Valeu